Revista da Semana, o resumo dos acontecimentos e agora a bomba de rodeio. Foram presos hoje pela manhã em rodeio pela Polícia Civil, Delegacia da Comarca, Vilma Fachini Scoss, a viúva de Humberto Scoss e também José Leite de Oliveira, além de Ednei Vieira. Todos eles são acusados da morte do cartorário Humberto Scoss, ocorrida dia 13 de julho, no pátio da Capela Nossa Senhora Aparecida, na Abissínia em Rodeio. Como se recorda, e nós noticiamos no JMV Notícias e Revista da Semana, Humberto foi executado com três tiros, um pelas costas e dois na cabeça. A Polícia Civil da Comarca de Ascurra prendeu hoje, pelo assassinato de Humberto Silvio Scoss, tabelião de rodeio, José Leite de Oliveira, Vilma Fachini Scoss, viúva da vítima, e Ednei Vieira. Os presos são acusados de homicídio duplamente qualificado, pela paga ou promessa de recompensa, e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, crime considerado hediondo. A decretação da preventiva foi da juíza Vivian Josefovics, que responde pela Comarca de Ascurra. Segundo o delegado da Comarca, Dr. Francisco, os acusados, se condenados em júri popular, podem pegar até 30 anos de prisão. O inquérito policial deve ser levado ao Fórum da Comarca nos próximos dias. Os detidos, presos, estão recolhidos ao presídio de Blumenau. A revista da semana, IJMV TV, foi conversar com o delegado Francisco sobre o esclarecimento deste crime. A repórter é Alexandra Blasius. Estamos aqui com o delegado Francisco, ele vai explicar um pouquinho mais sobre o assassinato que aconteceu no dia 13 de julho, na cidade de Rodeio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação da polícia, que já pegou os suspeitos, né? Suspeitos, ou eu não sei como é que a gente pode citar essas pessoas. É, no momento eles são indiciados. O assassinato no tabelião Humberto Scosso ocorreu no dia 13 de julho do corrente ano. Então, ato contínuo, as investigações iniciaram pela delegacia de Rodeio. Posteriormente, eu achei por bem trazer as investigações para a delegacia de Ascur. Então, houve um trabalho conjunto, delegacia de Rodeio e delegacia de Ascur. As investigações culminaram, no dia de hoje, com a prisão de três indiciados, três suspeitos, sendo eles Vilma Scos, viúva da vítima, José Leite de Oliveira e Diedinei Vieira. São os três principais suspeitos de terem cometido o homicídio duplamente qualificado do tabelião Humberto Scosso. E como a polícia chegou até essas pessoas? Desde então, o crime você estava investigando? Como é que funcionou essa investigação? O trabalho da polícia judiciária é justamente esse. Atua repressivamente, posteriormente ao crime. Colhendo elementos de prova, apresentar esses elementos de prova ao poder judiciário, para que, assim, eles sejam julgados pelo crime que, eventualmente, tenham cometido. Então, as investigações iniciaram. Logo após o assassinato, as investigações começaram. Foram feitas diversas perícias, diversas representações judiciais, todas acatadas pelo poder judiciário, e culminaram agora com a decretação da prisão dessas três pessoas. Como você falou, a esposa do Humberto também está no meio dessa história. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, sobre as suspeitas que estão sobre ela. Bom, nesse momento, não vou tecer maiores comentários acerca da Vilma Scosso. Eu posso adiantar que ela está indiciada, que ela está presa, que ela é forte suspeita de ter mandado assassinar o seu marido. Contudo, o processo judicial não foi formado. O inquérito policial agora tem dez dias para ser concluído. Eu, provavelmente, na semana que vem, estarei enviando ao poder judiciário. E o titular da ação penal, ou seja, o Ministério Público, achando por bem, ofertará a ação penal contra os indiciados. E aí, sim, ela será formalmente acusada do assassinato do seu marido e, juntamente com as outras duas pessoas, responderá pelo crime. E essas três pessoas estão aonde no momento? Nesse momento, duas pessoas aqui na delegacia vão estar sendo tão logo encaminhadas para o presídio regional de Blumenau. E o outro preso, Ednei Vieira, foi preso em Blumenau, numa ação conjunta, nessa manhã, com a Polícia Civil de Blumenau. Está preso na Central de Flagrantes, em Blumenau. Tão logo também vai ser encaminhado o presídio regional de Blumenau. E são só esses três suspeitos ou tem mais pessoas envolvidas? Neste momento, três suspeitos, três indiciados, três presos. Este foi o delegado Francisco, da Delegacia da Comarca de Ascura, referindo-se à prisão de três acusados da morte de Humberto Scos, que foi executado na Abissínia, em Rodeio, no dia 13 de julho, com três tiros. Os presos, com decretação de preventiva, pela juíza Vivian Josefovics, da Comarca de Ascura, são José Leite de Oliveira, Vilma Fachini Scos, viúva de Humberto e Ednei Vieira. Revista da Semana chegando ao seu final. A todos vocês, um bom final de semana. E permaneçam com a JMV TV, recomendando a seus amigos. Bom fim de semana.